Tragédia da estrada. Cinco pessoas da mesma família morreram em um grave acidente na BR-343 entre os municípios de Teresina e Altos, na altura da comunidade Vista Alegre. Um carro modelo Fiesta com placa HKD8172 do Maranhão colidiu frontalmente com um caminhão que transportava a laranja para Teresina. O veículo de passeio envolvido no acidente ficou completamente destruído. O acidente aconteceu por volta das duas horas da madrugada de hoje. Bombeiros informaram a nossa equipe que vítimas ficaram presas nas ferragens. As vítimas fatais foram identificadas como Sayonara Vieira Farias, 37 anos, que estava conduzindo o veículo. Joselito Rodrigues Lima, 46 anos, que seria esposo da condutora. O filho do casal, Jonathan Farias Lima, 17 anos, e uma criança de 4 anos de nome Antônia Samara Vieira da Silva. A quinta vítima é uma mulher que ainda não foi identificada. A família vinha de São Luís com destino ao Ceará. Francisco das Chagas, o motorista do caminhão, é o único sobrevivente do acidente. Não soube explicar o que aconteceu. Disse apenas que foi tudo muito rápido e que o Fiesta invadiu a contramão. A polícia rodoviária não sabe o motivo que levou a condutora a sair da pista. Vamos conversar com o inspetor Fabrício Loyola. Só depois de uma perícia que será divulgada em cinco dias é que se sabe realmente a causa do acidente. Mas pelo que se consta, pelo que a polícia está levantando, a motorista, a condutora do veículo acabou invadindo a preferencial. Isso, os nossos policiais têm cinco dias para concluir esse boletim. A princípio, o que nós temos é que o acidente foi causado porque a condutora do Fiesta, que é no sentido Teresina Autos, invadiu a contramão de direção, onde colidiu frontalmente com o caminhão. A gente ainda não sabe o motivo pelo qual ela invadiu. Nós temos que, não há indícios de ingestão de bebida alcoólica, não há marcas de frenagem, não há indícios de desvio de algum objeto. Então, foram feitos levantamentos iniciais durante todo o dia. A equipe retorna ao local para buscar novos indícios e poder fazer o boletim. A condutora do veículo teria dormido ao volante? Olha, nós não sabemos ainda. As possibilidades são muitas. Há a possibilidade de ultrapassagem, há a possibilidade de um animal na pista, ela ter desviado. E a gente só pode afirmar com exatidão o que aconteceu quando saiu o boletim. Então, foi feito atendimento no local para evitar outros acidentes, em razão de a pista ter ficado parcialmente obstruída. Depois, o condutor do caminhão, apesar de, a princípio, não ter culpa, foi conduzido à central de flagrantes e apresentada a um delegado para ser instaurado o inquérito. E a Polícia Rodoviária Federal está seguindo os procedimentos previstos em lei. Quatro ocupantes estavam usando o cinto de segurança. A criança não estava na cadeirinha. Isso. A criança, apesar de cinto, não estava na cadeirinha. É equipamento obrigatório. Nessas duas últimas operações, a imprensa nos ajudou muito, divulgando a importância desses equipamentos. Inclusive, a Meio Norte participou dessa ação, mas as pessoas insistem em não usar. Como a gente tem batido, né? No final de semana teve festividade em Campo Maior. Nós tivemos festas lá sexta, sábado e domingo, colocamos viatura lá e não teve nenhuma vítima fatal. Então, parece que as pessoas estão cumprindo a norma só para fugir da polícia. O que não é. A norma de trânsito, ela é para salvar vidas. Fora isso, fora Campo Maior, em todo o Piauí, desde sábado, são 11 mortes. Isso é um número muito elevado. A Polícia Rodoviária Federal faz um apelo à sociedade que optem por viver. Os cinco corpos foram removidos por volta das cinco horas da manhã de hoje e permanecem aqui, aguardando os familiares para o reconhecimento e a liberação. Segundo os funcionários, um primo da família já esteve aqui e já comunicou outros familiares que moram no Maranhão. Por volta das duas da tarde, os corpos deverão ser liberados e serão levados para aquele estado.